A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham refletir que encontra-se em Salmos 72, o Rei Justo, que diz Ó Deus, dá ao Rei os Teus juízos e a Tua justiça ao Filho do Rei. Ele julgará o Teu povo com justiça e os Teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e aos outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que mudessem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde o rio até a extremidade da terra. Aqueles que habitam o deserto se inclinarão, antes ele e seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarcís e das ilhas trarão presente. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecei-as do pobre e do aflito e salvará as almas do necessitado. Libertará suas almas do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e celebrará do ouro de Sabá continuamente e se fará por ele oração e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome será propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurados. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. E aqui acabam as orações de Davi, filho de Gessé. Amém. Que Deus os abençoe.